Na noite do último sábado, um crime bárbaro abalou a tranquilidade do Conjunto Habitacional Ouro Preto 2, na Estância Turística de Ouro Preto do Oeste. Era por volta das 21 horas quando uma discussão se iniciou. E no final, essa discussão resultou na morte de Wanderson da Silva, de 35 anos de idade. Ele foi golpeado com uma faca. Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito do crime é um menor de idade, de apenas 16 anos de idade. O homicídio ocorreu na rua Sebastião Arrabal Conde, após uma briga que começou na casa da família do suspeito e teve esse desdobramento trágico em via pública. A polícia militar havia sido acionada sob denúncia de uma briga e, ao chegar no local, encontrou Wanderson caído no chão. Os bombeiros militares também foram acionados e constataram o óbito ainda no local do crime. Segundo relatos de testemunha, antes do homicídio, ocorreram uma série de desentendimentos entre os familiares da vítima e do adolescente, que se intensificaram durante a tarde e também no período da noite do crime. Em um desfecho trágico, o menor munido de uma faca confrontou Wanderson, que estava com uma chave de fenda, vindo a desferir um golpe fatal em seu abdômen do lado esquerdo. Após o crime, o suspeito fugiu do local e, até o fechamento desta reportagem, ele não havia sido localizado pelas autoridades. A perícia técnica foi acionada para investigar o caso. A faca utilizada no crime não foi encontrada. As autoridades policiais estão empenhadas a esclarecer os fatos e tomar as providências cabíveis. Com imagens de Paulo Victor, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC TV.